Meu nome é Rafael Guimarães, sou jornalista, sou escritor. A gente está aqui no Parque da Redenção, né, tratar dessa questão crucial para a democracia brasileira, que é o processo do qual é réu o ex-presidente Lula. Então esse é um processo crucial para a democracia brasileira. Eu tenho certeza, tenho convicção, de que se houver por parte dos juízes do Tribunal Regional Federal da Quarta Sessão um mini de bom senso, esse processo vai ser anulado e nós poderemos, então, a nação poder ficar tranquila sobre essa questão de não haver riscos aos direitos da cidadania. Essa é a minha opinião.